Luísa? Eu tenho que te calmar. Como é que é a história? Música de VDR não cansa? Não. Beleza, vamos ver isso agora, beleza? Então, no Terrelíquias. Bora lá ensinando uma pamper que VDR é difícil. Eu vou me preparar pra você dar uma música muito boa. Só um dia que a gente se acalava nossa música. Boa! Ai, falta que a gente se acalou. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não passei nada. Estou tranquila. Deve me mexer. Pronto. Isso é ensinado.